No estúdio, a comentarista Cláudia Carvalho, jornalista Cláudia, que nos traz informações sobre a visita do ministro Marcos Pontes à Paraíba amanhã. É isso mesmo, Cláudia? Boa noite. Exatamente, Aldo. Boa noite a você e boa noite a você que assiste ao Tambaú Notícias. Pois é, amanhã, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, para você que talvez não lembre, está aí a imagem, aquele que foi astronauta, ele estará em Campina Grande. E apesar de só a presença dele ter sido confirmada, foi anunciado há algum tempo que o presidente Jair Bolsonaro também estaria no evento. E isso bastou para que a Associação de Docentes da UFCG colocasse faixas no campus com frases de repúdio a Bolsonaro. Pois bem, essas benditas faixas foram retiradas e a associação procurou a delegacia para se queixar de cerceamento de seu direito de expressão. Marcos Pontes, por fim, estará nesse sábado, duas horas da tarde, para inaugurar o Centro de Tecnologias de Dessalinização da UFCG. Bolsonaro não vem. Ele só deve visitar Campina Grande daqui a dois meses na entrega do Complexo Habitacional Aluísio Campos. Aldo, se as faixas até lá forem encontradas, a UFCG pode até usar e fazer um protesto daqui a dois meses. Ainda sobre Campina Grande, o presidente Jair Bolsonaro ontem fez um elogio ao prefeito Romero Rodrigues durante uma live nas redes sociais. Bolsonaro errou a data da visita do ministro, de Marcos Pontes. Ele disse que tinha sido ontem, mas sobre o prefeito disse que Romero sempre o recebeu muito bem quando esteve na Rainha da Borborema. Aliás, Romero, essa semana também, ontem, na verdade, disse pela primeira vez que deve deixar o PSDB, mas não vai migrar para o PSL, não. Aliás, Romero não disse que não vai migrar para o PSL. Essa é uma dedução minha e da maioria dos analistas políticos, porque o destino dele deve ser o PSD. Outra informação de destaque hoje é que o deputado federal paraibano Agnaldo Ribeiro foi indicado para relatar o orçamento impositivo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A indicação partiu do presidente da CCJ, que é o deputado Francisco Franciscini. Agnaldo, que sempre teve um papel de protagonismo na Câmara Federal, ele vai acumular mais essa missão importante, além da liderança da maioria. Lembrando que, recentemente, Agnaldo chegou a dizer, Aldo, na mídia nacional, que o presidente da República não tem base no Congresso para aprovar a reforma da Previdência. O orçamento impositivo é a obrigação de cumprir aquelas emendas de bancada que são destinadas pelos parlamentares, ou seja, é uma matéria muitíssimo importante. É importante, sem dúvida nenhuma.